Bom dia, gurizada. E aí, como é que estão vocês? Começando mais um vlog aqui, se arrombado. Mano, a gente tá aqui, tipo, perdido uma estradinha aqui, tentando ir pro shopping, tá ligado? O shopping é lá... Ah, aqui não aparece mais. Não aparece aqui, velho, eu vou mostrar pra vocês. O shopping é lá em cima, lá. Tentando uma estradinha, tentando chegar, tá ligado? Era pra ser dois quilômetros e meio de caminhada, mas vamos ver, a gente já talhou um pouco ali. Já vai deixando aquele like. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e tamo junto, caralho! As ruas mais perigosas... É? E o pessoal lá da Caparica disse. Sério mesmo? Tu tá falando sério? Sim, meu. Eu fui, uma vez, eu fui tentar vir aqui a pé. E os caras, não, não vai pra ali que ele é meio que cansa, não sei o quê. Porra, por que tu não me avisou? Não, porque eu pelei de noite, né, com os caras lá, mas daí, sei lá, não. Com o pé do táxi, não sei o quê. Bora, tá louco? Ah, aqui de dia parece ser de boa. É, de dia de boa, né? Então a gente vai continuar o trajeto. Viu? Viu? Lá? Na estação. Atalhando por ali. Por Rosinha. No shopping. Aqui, tamo chegando já nessa porra. A gente vai emitir um treino ali. Ali tem uma academia, da rede que a gente faz. Puxinas Red. Aqui tem um monte dentro da academia. Vou mudar meu treino não. Eu vou fazer um bíceps e tríceps. O rapaz daqui vai fazer um peito. E é nóis. Por que a gente vem com aquele caminho, cara? Vem? Caminho. Caminho ali que é, meio perigoso. Por que eu estupro? Por que tu queria ser estuprado? Não, porque... Tu queria ir aqui com o mesmo teu rabo? Não, porque tu é o mais lento, velho. O pessoal me manda aqui, tu fica pra trás e ó... Tem que ir por aí... Eles ficaram absurd por lá... Né... Não, mas não. Entran para lá... Tadr Méd... Emné. Teio de t Henrique. Boa tarde. Quem é o quinto pra lá? O que é de que ganha! There que vem aqui... Gente, tem que beber... Então, Grisada, mano, não consegui gravar na academia, tá ligado? Porra, tava lotado, lotado e tipo, a gente tava batalhando pra pegar os aparelhos, tava uma loucurada, nos pegamos no pau já com vários monstros lá, e, não, essa última parte é a zoeira, mas tava foda mesmo, tava muito lotado, então tipo, nem consegui gravar, daí a gente veio agora aqui no shopping, na frente da academia, estamos fazendo uma refeição, Manos, pra mostrar pra vocês que tipo, é muito fácil bater a quantidade de proteína que vocês precisam, comendo pelo menos um, ingerindo pelo menos um pouco de proteína em cada refeição, tá ligado? Olha o que a gente tá fazendo aqui, atum, tipo, que tá 64 cêntimos, Mostra a mesa, velho, porra, eu já vou mostrar, Não, esse aqui era pra ser o pico de insulina depois do treino, só que ele acabou deixando de sobremesa. Mas, ó, aqui, ó, biscoito, e daí eu pego com o biscoito o atum, e como? De bato. Então... Quem não gosta de atum, escolhe um biscoito bom ali. É, já era. Quem não gosta de atum, vai se fuder, então, vai ficar franco, caralho. O atum tem 24 gramas de atum. Não, eu não gosto de atum, acho uma bosta também, sardinha também. Só que, porra, tem proteína, é barato, tá ligado? Então, fazer o que, né? Tá viajando, vai no supermercado, compra um negócio e já... É, mas até no Brasil também. Já tem algumas promoções, atum é barato pra caralho, ou sardinha é mais barato ainda, dá pra fazer com sardinha também. E a gente vai terminar de comer, daqui a pouquinho a gente fala mais com vocês, grisado, é nóis. Que que é isso aí, meu irmão? Que, meu? Tô, grisado. É o seguinte, gente, a gente ainda tá aqui no shopping, compramos o ingresso, aí veio um filme e a gente ia ver Pikachu, tá ligado? Só que, só tinha esse horário, como eles dizem, dobrado, que é dublado. Então, tipo, dublagem em português de Portugal, não curto muito de ver. Então, tipo, a gente vai ver o outro... Picar, picar, pô, se calhar, se calhar. E qual o filme que a gente vai ver, meu irmão? Uma Família no Ring. Uma Família no Ring, muito irado com o The Rock. E, porra, vamos... Comer aquela lipoca. O meu, teu clima. Ou o teu. O grisado todo aqui sabe que o bagulho é a lei da selva aqui, né? O maior come o menor. Ainda mais que hoje eu fechei 100 quilos, né? É quem tem mais maturrilha. É o mesmo? Não, é o mesmo. Sabe que não. Tô aqui. Hoje tive que te trocar. É, com o macho dele. Mas não se preocupe, eu fico com o... Vou estar só de love aqui, ó, cineminha. Eu pego o cu e tu pego o resto. Grisada. A gente terminou de ver o filme. Não, pra falar a verdade. A gente terminou de ver o filme. Que se cagou. Tô voltando pra casa aqui. Daí, a gente foi esperar um ônibus ali, né? Só que o Guilherme... Não, tu não quis vir. Não, deixa eu contar a verdade pro meu rapaziada. Ah, tá. Pra falar a verdade, você não tá bom. Deixa eu falar a verdade. Tá, tá. É isso que eu quero ouvir também. O Guilherme viu boatos. De que tinha estupradores. E bem com quem a gente vinha. É perigoso. Por isso... Roubava... Sim, daí ele não quis mais vir de ônibus, né? Ele quis vir a pé mesmo. Quis botar aquele glúteo dele a teste. Queria botar esse bumbum guloso dele. Olha, mas a gente fez o trajeto de 2,5 km em... Foi rápido. Muito rápido. Tô suando. Mano, é que é o seguinte. É uma ruazinha. Bequim que não, tipo, tem nada. Só tem, tipo, umas casinhas feitas no meio de um campo, assim. Sem luz, sem nada. E depois tem uns becos, assim. Umas trilhas pra chegar no posto de gasolina. Tenso. Tenso pra caramba. E a gente deu uma pernadinha. A gente aqui é de Viamão pro Monte da Caparica. Tá louco de Viamão aqui, cara? O ônibus só ia chegar lá... O lugar não é perigoso. A gente que leva o perigo pro lugar. O ônibus só ia chegar lá, não sei que horas. Então, foi uma pé mesmo. Vamos chegar em casa, fazer aquele frango que a gente comprou. E... É nóis. Tamo junto, curiosidade. Dois montos nesse elevador. E eu esqueci de falar pra vocês. O cara chegou pra gente lá no beco. O cara falou assim... O cu, a vida. E... Nós dois estamos vivos aqui. Estamos bem... Melhor do que nunca. Eu não sei pra vocês onde é que... Eu estou vivendo. Não se assustem. Ai, cara. Vamos ver, vamos ver como é que tá isso aqui. Aí. Cama do arrombado. E aqui eu tô morando aqui. Eu tô acampando assim nesse canto. E é nóis. É o MST aqui no meu quarto. Ah, já era? Cheguei invadindo o quarto dele. Invadiu o rabo dele também. E é isso aí. Então, gurizada, manos. Vou fazer agora. Um franguinho. Quer dizer, vou fazer não. Já botei no fogo aqui. Ali, ó. Tem 600 e poucas gramas de frango. Botei um pouquinho de sal. E... Um pouco de alho. Vou mostrar pra vocês aqui. Que eu botei por cima. Nossa, fica tribo. Tem um pouco de sal, assim. Alho moído. E um pouco de orégua. Tá ficando muito top os frangos que eu tô fazendo. Se bem que... O gosto do frango aqui é meio diferente um pouco. Não sei qual é que é. Como é que eles criam esses frangos aí. Mas o gosto é meio diferente. E... Vou preparar aqui. Depois falo com vocês. É mais gurizada. Tamo junto. Pô, esqueci de mostrar o frango. Pra vocês, mas ficou assim, ó. Tem um pouquinho ainda. Ficou assim. Tá gostinho bom. Faltou só um limãozinho por cima. Pra arrumar até comendo as vezes aí. E tá botando um... Tempero aqui de... Piripiri. Não sei se vocês conhecem aí. Se conhecem, deixa aí nos comentários. E por hoje era isso, gurizada. Era isso. Eu vou tentar filmar mais na academia pra vocês. Pra fazer mais alguma coisa. Porque hoje não deu. Eu planejava filmar e acabou não dando certo. Mas... É isso aí. Tamo junto. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa um like. Ativa o sininho. E vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.